E aí, bora pra paródia? Então, deixa o seu like agora, né? Ei, minha gente, se nós sairmos vivos daqui, vamos nos encontrar pra comemorar, fazer uma farra. Amo vocês, terceirão pra vida toda. Terceirão pra vida toda é meu preguiito. Se eu sair daqui vivo e rico, não quero nenhum pobre perto de mim. Eu vou ser desumilde mesmo. Já é sendo pobre, imagina sendo rico. Prescoço de galinha, sai de urubu. Vou ganhar esse jogo pra fazer o meu voodoo. Prescoço de galinha, sai de urubu. Tá repreendido. A macumba, Saravá. Cuidado, vai te pegar. Eu tô me cagando de medo. E o pior que a bosta já endureceu e ficou presa no cu. E tu aí, macho? Tá com medo, é? Maricona véia. Eu tenho medo, meu. Levanta e vai, macubeiro. Levanta e vai, cachibeiro. Vamo, dererê. Vamo, dererê. Eita macumba da fera. Chifrudo. Muito obrigado. Vou agradecer, pessoal. Vem, não é? Vá lá, meu Deus. E agora? Vou de esquerda ou vou de direita? Eis a questão. Vai de esquerda. Hã? Vai de esquerda. Quem entendeu, entendeu. Eu acho que eu sei qual é o vidro. O vidro verdadeiro. É mesmo? Pule lá pra eu ver uma coisa. É isso aqui. Se eu mandar comer bosta, tu come. Ei, anda aí, ligeiro. Você também. Eita porra, me segura. Pronto. E lá vem a cobra cascavel. Oxe, me sorte. Me sorte, rapariga. Sou cobra mesmo. E das que mata abraçando. Eu, eu te amo. E por acaso, amor, enche o bucho? Não! Não quero morrer pobre! Eita, que ficou escuro. Eu não tô enxergando nada. Então vai lá ver de perto. Oh, maninha! Tempo acabando. O homem bateu em minha porta. E eu abri. Eita, caralho! Tempo acabou. Poxa, que pena. Por mim, tinham caído tudo. Ai, adoro câmera lenta. Bate cabelo, Joelma. Isso é calipção. Ei, Peixe. Se você gostou, se inscreveu no canal. E deixe o seu like. Compartilhe, viu? E nos siga nas redes sociais. Até a próxima! E aí e aí e aí